Jesus, meu salvador, eu me envelho em sua presença porque você está valioso. Você está valioso de toda a minha graça porque você fez o caminho para mim ser chamado de filho de Deus. Senhor Deus, me envelhe por me colocar em cima de você. Venha e faça seu lugar direito no trono da minha vida. Me envelhe em sua promessa que você será minha força. Por favor, me envelhe em você e me envelhe em sua palavra. Obrigado pela sua cidadania. Diga-me esperança e alegria enquanto eu vivo minha vida em seu Senhor. Para você, precioso Senhor, eu dou toda a honra, honra e glória. Amém. Obrigado por assistir. Espero que você gostou do vídeo. Se você fez, não esqueça de se inscrever e se inscrever no canal. Até a próxima.